Três agentes da PSP ficaram feridos, um dos quais com gravidade na sequência de uma perseguição em Louros. Os dois suspeitos também sofreram ferimentos. A equipa da Esquadra de Investigação Criminal de Sintra fazia a monitorização de uma aviatura no túnel do Estado-Maior da Força Aérea, na zona da Buraca, Amadora. Quando os elementos que estavam dentro do veículo perceberam que os polícias se preparavam para efetuar uma abordagem, decidiram tentar abalroar o carro dos agentes. A seguir, os suspeitos iniciaram uma fuga que durou 20 quilómetros. A perseguição aos criminosos só terminou na rua Beira Tejo, em Santiria da Azóia, no IC2. Na altura, os dois suspeitos embateram de frente com outra aviatura policial. Três agentes da investigação criminal ficaram feridos, um deles com gravidade. Os dois suspeitos que fugiram à operação também sofreram ferimentos e um foi hospitalizado em estado grave. Os cinco feridos foram transportados para os hospitais de Santa Maria e de São José, em Lisboa. O alerte para o acidente foi dado às 4h20 da madrugada desta quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto